No Salmo 120, lá no versículo 1, está escrito Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus, o Senhor, e Ele me respondeu Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa poderosa oração da noite E vamos orar para que Deus venha ajudar você Talvez você esteja aflito ou aflita por causa de alguma situação Mas Deus é poderoso para mudar qualquer situação, para resolver qualquer problema Você já pode ir deixando o seu pedido de oração aqui nos comentários Para nós apresentarmos a Deus nessa noite também Aproveite você que está aqui e não é um inscrito, já se inscreve agora no canal Todos os dias estamos aqui de manhã, de tarde, de noite E Deus tenha abençoado a vida das pessoas Então clique no botão aqui embaixo, inscrever-se Acione o sininho para você ser avisado ou avisada Quando estivermos aqui em oração Para mostrar a sua gratidão Você dá o seu like E depois você compartilhe essa oração com todos aqueles que você conhece A Bíblia fala que Deus fez grandes milagres usando a água A água representa milagres, maravilhas Grandes milagres na Bíblia Deus usou a água Por isso, se você quiser, prepare um copo com água agora Para nós apresentarmos a Deus nessa oração Fica comigo até o final Senhor nosso Deus e Pai amado É no nome do Senhor e Salvador Jesus Que agora nós entramos na tua presença Para a nossa poderosa oração da noite A tua palavra diz Que quando Davi estava aflito Ele pediu ajuda ao Senhor E o Senhor o respondeu E eu peço também por essa pessoa Que está, meu Deus, aflita Angustiada Triste Desanimada Essa pessoa, meu Pai Que às vezes Não sabe o que fazer Diante de tantas lutas De tantos problemas E de tantas dificuldades Que ela está passando Então coloca as tuas mãos Para que essa pessoa Receba A ajuda A ajuda Do Senhor Que essa pessoa, meu Pai Seja Visitada E o Senhor Venha Operar O milagre Venha fazer Na vida dela Aquilo que nós Não temos Condições Mas o Senhor pode Então ajuda Essa pessoa, meu Pai Estende a tua mão Para essa mãe Que está aflita Por causa do filho Para essa pessoa Que está aflita Por causa da saúde Por esse Que está aflito Por causa das dívidas Por essa pessoa Que está aflita Por causa Do desprezo Da perseguição Que ela tem passado Ajuda ela Como o Senhor Ajudou o Davi Ajuda essa pessoa Meu Pai No nome de Jesus Eu apresento Aqui os pedidos De oração Senhor Peço Por cada um Cada um Que deixa O seu pedido De oração Aqui nos comentários Do canal Visita cada um Liberta Abençoa Ajuda Faz O milagre Acontecer No nome De Jesus Peço Que o Senhor Venha dar forças Para essa pessoa Peço Que essa noite Ela ao dormir Ela seja abençoada E acorde Amanhã Já sabendo O que fazer Como sempre Também eu oro Eu peço Pelos dizimistas O Senhor Disse Que abriria As janelas Dos céus E derramaria As bênçãos Sem medida Sobre a vida Dos dizimistas Então opera O milagre Meu Pai E faz isso Acontecer Para que o nome Do Senhor Seja Glorificado Eu peço Também Que o Senhor Abençoe Esse copo Com água Para que Quando essa pessoa Beber Ela receba A saúde A libertação A paz E a bênção E se ela está Dando para um Familiar Então que esse Familiar Seja Abençoado Essa é a nossa Oração Da noite Que fazemos De todo O nosso coração E te agradecemos Em nome Do Pai Em nome Do Filho E em nome Do Espírito Santo E você que crê Diga Eu creio Agora respira A fundo E diga Graças A Deus Graças A Deus Muito bem Seu copo Com água Já está Abençoado Por Deus Pode fazer O uso Dele E como eu Sempre aviso Todas As orações Aqui da noite Você sempre Pode deixar O copo Com água Preparado Mesmo Mesmo Que eu Não Ore Você Colocou Deus Vai Abençoar Você Que está Aqui Pela Primeira Vez Deus Abençoe Você Se inscreve Agora No canal Isso Não sai Daqui Agora Sem se inscrever Clica no botão Abaixo do vídeo Inscrever-se Para você Receber As próximas Orações Que vão Abençoar Muito A sua Vida Acione Também O sininho Todas As notificações E para Dar A sua Gratidão Mostrar A sua Gratidão Dá o seu Like Isso Seu Like Seu Like É muito Importante Seu Like É o Amém É o Amém Da oração Então Sempre Que tiver Aqui Uma Oração Clica Na Mãozinha Aqui Embaixo No Joinha E Eu Gostaria De Passar Aqui Uma Oração Nós Temos Uma Oração Muito Abençoada Mas Abençoada Muito Nosso Canal E Eu Quero Passar Para Você É A Oração Do Salmo 35 É Uma Oração Muito Abençoada Que Já Ajudou Muita Gente E Vai Ajudar Você Também Então O que Que Você Faz Vai Aqui Agora Agora Na Pastor José Carlos Procura Salmo 35 Pastor José Carlos É Uma Oração Muito Abençoada Para Você Ouvir E Também Compartilhar Com Outras Pessoas Eu Vou Ficando Por Aqui Que Deus Abençoe Grandemente A Sua Vida Eu Estarei Logo Mais Também A Meia-Noite Com A Poderosa Oração Da Madrugada Fica Com Deus